Põe a tchipu na gazaê, e zoja ou vióma Põe a tchipu na gazaê, põe a tchipu na guaza Põe a tchipu na guazaê, e zoja ou vióma Põe a tchipu na guazaê Música 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 Escure-de-ol Sandra Você é promissou Para relação ao escurementar Para estar aqui E a sua filha M need momentá surprises Você émos ter filho To quiserem Mariar Para corriente Queder Querem ser Mariar O que é? A Bola! E os que foram a fazer, irmão! E os que foram a fazer, irmão! Ei! Ei! E nós! Ei! Ei! E nós! Pelo que eu não me mostro, senhoras! E aí, eu sou o meu melhor! Ei! Eu não! Vai lá! Eu vou lá, nós não! Eu não fui embora! Amarco, Amarco, Amarco 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe – É isso aí? – Você é o pepe? – Eu o ar pepe bem dos quantos. Aminho o pepe bem? Oh mamas vocês são protegidos? – É isso aí, que você é o pepe em? — Eu am pepe em! – Eu não sou pepe em! – Eu o ar pepe em! latinha da Armor latinha da pousadeza E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. 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 ... Amém. 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 I know that will not replace you. Amém. In the name of Jesus. Amém. And now the sixth one, you have taken six steps into your husband's house. You will not be buried six feet under the ground. Amém. In the name of Jesus. Amém. When you were coming, you were puteified by your parents. They will not return your dead body back to them. Amém. In the name of Jesus. Amin, Amna, you will not bury your children. Amm. Your husband will not bury you. You will not have any cause to regret this huge decision you are taking In the name of Jesus So shall it be in the name of God the Father And of the Son And of the Holy Spirit We see you before your meeting, mom and dad Mommy, please be relaxed I'm coming out Anything that me by worry Hello Oh yeah, oh yeah Anything that me by worry Hello Oh yeah Emma Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Amém. Amém. Amém.